Saada, tudo bem com vocês? Aqui é Stanley Gutenberg da Rádio Trindade Mania. Hoje, fazendo um convite pra você homem, você mulher, que tá afim de mudar de emprego, mudar de vida, conheça Mercado da Beleza, Instituto Embeleza e aqui de Trindade, Goiás, tá joia? 3506-4497, dê uma ligadinha pra Josi, pra Jennifer e conheça todos os cursos com a marca e o selo de qualidade que é Instituto Embeleza, Trindade, Goiás, Avenida Coronel Nacleto, em frente ao Colégio Dom Prudêncio. Bacana? Olha só, manicure, pedicure, alongamento de unhas, depilação, design de sobrancelha, cabeleleiro Academy Hair e também barbeiro Academy Hair. Se identifique, sou ouvinte do programa Arena Sertaneja, do programa Vosso Cidadão e da Trindade Mania. Você ganhará na hora um mega desconto na matrícula ou um curso de automaquiagem. Bacana? Stanley Gutenberg. Tempo de um 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 de